O Neymar se lesionou, o Neymar tá chorando E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal GarciaGamer E hoje, vamos reagir mano, vamos reagir ao Neymar a jogar FIFA, a jogar PS E depois uma cena que é uma polêmica do Neymar ser o melhor brasileiro da história Que é uma mentira pra mim Mano, bora ver isso, deixa o teu like, se inscreve no canal Me ajuda a chegar aos 50 mil inscritos, super fácil, é só inscrever-se aí embaixo, mano Bora ver isso Mano, o Neymar deu uma cavada Neymar Argentina, Brasil, olha o Neymar Boa, boa Boa, 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 Guinaria GG, galera E aí, o Neymar vai bater um livro contra Manchester United O Neymar, que horror, o Neymar, o Barcelona O Neymar é louco, mano O Neymar é louco, mano O Neymar é louco, mano Dá um altão, pô Meu Deus do céu O FIFA 23 é um início Vamo, vamo Vamo Esquece, esquece Que horror, ó, ó, ó Esquece Aqueci, papai Opa Dá um altão, pô Sem Meu Deus do céu O que foi isso? Vai, vermelho, pelo amor de Deus Não faz isso Não faz isso É muito fixe você fazer um modo carreira como você Isso é mesmo você Ei, o Neymar se lesionou O Neymar tá chorando Eu acho que nem o pai do Neymar Que? Acho que nem o pai do Neymar Nem o Neymar Nem o Neymar Outro dia a gente tava aqui num programa Num dos diversos programas que a gente faz aqui na casa O Nilson falou, ó O Zé Sérgio é melhor que o Neymar O Zé Sérgio me ligou e falou assim Vamo, pêta, fala pro Nilson que eu tô assustado Isso aí não Vamo, você é baba-ovo do Neymar Não Você tá igual o Flávio Prato Outro baba-ovo Outro baba-ovo Encontrei uma vez no jogo do Zico Não faço parte da turma dos pássaros Ah, louco Mas se chamar pra uma pechinha, vai? Não vou Minha parada é outra Minha parada é outra Ontem eu convidei aqui Você sabe qual é essa parada não Você é meu parça Você é Eu sou parça do banco Tá na pista Eu sou parça do banco Antes da série a mesma A gente deu uma esticada boa Não foi, moleque? Deu que rendeu semanas aí Deu pirata O pirata é casado Mas tá louquinho pra dar uma esticada Mas tá babando Você tá babando o Neymar Tá babando Não, não, não A bola, meu irmão A bola do cara Ah, peraí O cara joga a bola A bola do cara Mas deixa eu falar um negócio A bola A bola Vai voltar Ó, tamo já de Não me parece que ele queira consertar isso agora Que já passou bom tempo aí da sua carreira Enfim, é um jogador fantástico É aquela briga que é mais ou menos a mesma questão de Senna e Hamilton, entendeu? A gente não sabe quem é quem Porque são outros materiais de trabalho, outro momento Essa é a briga É que o Pelé, ele apelou Olha isso O Pelé, ele apelou Deixa eu tomar uma pergunta pro Vampeto Até de os caras que você conheceu, Vampeto Como jogador e como amigo, companheiro Eu falo muito dessa questão do comportamento do Neymar Você acha o comportamento dele, dessa coisa de festa, balada Muito diferente de Romário, Ronaldo, Ronaldinho Falando não de bola, do comportamento A única diferença, todos eles fizeram A maioria faz A única coisa é que o Neymar, ele gosta de expor o que ele faz É, rede social É, rede social Hoje ele faz de Valdez Errach Que não tinha tanto na época Então, não é pra dizer assim O Romário, o Edmundo, o Edilson, que é meu companheiro, não bebe nada Não toma uma dose de álcool com o Edilson O Romário também O Ronaldo Fenômeno aí já bebe por nós todos O Carioca já, já, já Então, gente, os caras faziam Faziam e fazem Mas não quer mostrar pra todo mundo o que tá fazendo O Neymar, ele gosta de mostrar que faz Por exemplo, agora, final do ano A gente sabe que ele tava lasionado Tá tendo problema Ele deu uma festa na casa dele Virada de ano Propriedade própria que ele trabalhou Deu até nome, né? O Ney Veillon E botou ali várias pessoas públicas Todo mundo de branco, tudo E o palestrinho irmão, dois dias depois, tava jogando Isso o Romário não fazia Ah, o Romário fugia de concentração Ele conta isso Ué, pegavam até mulher na concentração Ó, eu lembro de uma Copa América na Bolívia Que o Zagallo deu folga Tava todo mundo de folga Os caras não escutaram que tava de folga Os caras tavam pulando no muro Essa é demais, essa história é demais, ó Pulando no muro, fugiam E os caras falaram E os caras falaram O que que você tá fazendo? Ah, tá fazendo a Tereza que a gente vai pular aqui Vamos fugir? Não, não Tá de folga Pode botar isso aí pela porta Então olha como é que é O Neymar, ele gosta de expor Rede social hoje Rede social Mas todos eles faziam Todos, todos Eu vou fazer uma pergunta pra você e pro Nilson Que o Nilson também gosta desse assunto Relacionado a sua resposta ao Bruno O Neymar, ele acaba de lançar um documentário E ele nem encerrou a carreira dele ainda Ele tem 30 anos E ele lança um documentário Claro, pra ganhar dinheiro e pra ganhar mídia Ano de Copa Você acha que o Neymar, muitas vezes Isso é uma opinião que não é minha, tá? Mas é que muitas pessoas falam na internet E a gente quer reproduzir aqui o debate Ele pensa ser Em ser mais um popstar Do que um jogador de futebol Justamente por essa resposta que você deu E outra coisa Eu conversei já Com o Juan Zagueiro do Flamengo Ex-zagueiro do Flamengo É um grande amigo que eu tenho Nada relacionado ao Neymar, tá? Gente boníssima Só que o Juan me falou o seguinte Tiago, às vezes esse negócio de rede social hoje em dia Atrapalha muito o jogador Porque o jogador, ele tem que estar focado no campo Na bola E ele tá focado em saber se ele vai ter like Se ele vai ter Vai ter que Comentário Se ele vai ter engajamento Você acha, Vamp? Você respondeu isso Que os outros faziam Mas não divulgavam Que isso atrapalhe um pouco a carreira do jogador Ele fica meio dividido E não foca no campo Gente, eu tive a oportunidade De jogar Na Europa Né? Borei na Holanda Na Itália Na França Joguei no mundo árabe Fui pro Coet Né? Aqui no Brasil O único lugar no mundo que eu não fui Foi na Oceania Não conheço nenhum país da Oceania Enfrentei a Austrália Em Copa das Confederações Nova Zelândia Em Copa das Confederações Mas nunca fui em nenhum país da Oceania E nesses lugares que eu fui Todo no mundo E convivi com vários jogadores Principalmente os atletas De jogadores O boleiro é boleiro mesmo É aqui É na Itália É no Coet É no mundo todo É treinar Ganhar Tomar sujeiro Envolver com mulher Perder dinheiro Se separar É tudo isso no mundo todo É? É padrão É padrão É mesmo É padrão Eu tava lancinho Eu digo Eu fui jogar no mundo árabe Eu digo Quero ver se os coetianos aqui É aquilo que eu tava pensando Que nem os holandeses são Mesma coisa Vagabundagem Tudo A gente ia jogar no Egito Ia jogar no Marrocos Pedi a folga pro treinador Pra dar um rolé Conheci o Rio Nilo Fui lá Nas pirâmides Fui em tudo Dei meses esticado até fora Só que o boleiro é o seguinte Não é só o dinheiro Você nasce com aquilo De pequeno De querer jogar bola De virar uma treza profissional Coisa que a gente tá vendo Com o menino aí Com o Henrique E aí você sonha Com seleção brasileira E ganhar títulos E ir pra seleção O que os ricos Não daria pra ser campeão do mundo? E aqui as opiniões Sobre se o Neymar Se distrai muito ou não Mas é uma resenha fixa Eu tentei trazer Esse porção Um vídeo curto Tentei juntar Com essas opiniões Sobre o Neymar Se ele brinca muito Ou não Ou tá sempre relaxado Ou não Mas espero que você tenha gostado do vídeo Foi um vídeo bem engraçado Bem diferente do normal Espero mesmo que tenha gostado Deixa o teu like Se inscreve no canal Para mais Neymar jogar no FIFA e PES Eu ganharia o Neymar No FIFA Não tem nada aqui Impressionante Que ele fez Eu ganharia o Neymar Fácil, fácil, fácil Mas no PES Neymar é muito bom no PES Neymar é mesmo Um bom, um bom, um bom no PES Acabei de ver No PES Ele me daria mesmo uma tarefa Se inscreve no canal Ative o sininho Para as notificações Valeu Vejo no próximo vídeo E foi E foi